Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. Febre do Aço! O vídeo de hoje eu fiz com muito carinho para vocês galera, eu fiz um vídeo de arremesso de facas. E se você sempre quis arremessar facas e nunca conseguiu, então assista esse vídeo até o final. Quem sabe você observando, pegue algumas dicas. E galera, como ele é um vídeo curtinho, peço que vocês façam comentários, porque assim o YouTube entende, alavanca e impulsiona o vídeo. E assim você ajuda o canal Febre do Aço. Febre do Aço! E se você gosta de arremesso de facas, também não perca esse vídeo aqui, que é muito legal. E para quem não sabe, esse canal é dedicado aos amantes de lâmina, aos apaixonados, àqueles que gostam, que o ano brilha por lâmina. Se você não é inscrito ainda, você está esperando o quê? Se inscreve no canal, é de graça. E se você gostar desse vídeo, dê um like, porque assim você vai ajudar e vai fortalecer o canal. Ah Thiago, eu não quero dar o like, dá o like sim, porque você vai ajudar. E não esqueça de ativar o bendito do sininho. Quando você ativa o sininho, você recebe mais vídeos como este. Então chega de conversa, vamos lá que eu quero arremessar logo essas facas. Uau! Galera, eu vou tentar explicar do jeito bem simples aqui. Três passos grandes do seu alvo, segura nesta parte da faca, Mantenha ela reta, não vira a faca assim, senão ela dá errado, dá ruim. Mantenha ela reta e arremesse. Três passos grandes do seu alvo. Um, dois, três. Tudo bem? Depois, o próximo passo é você tentar agrupar mais as facas, deixar elas mais juntas do alvo. Por exemplo, assim. Um, dois, três. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí